Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu vou ensinar vocês a fazer tiara infantil, tá bom? Muito fácil e rápido de fazer. Eu tenho aqui muito desse cordão aqui em casa colorido, tá? Vocês podem usar, esse aqui chama rabo de rato, tá? Tem dele que é rosa, tem roxo, tem de várias cores, tá? Eu gosto desse cordão rabo de rato mais fininho para fazer essa tiara, tá? Porque ele é melhor para entrar na pérola, tá? E eu tô aproveitando que eu tenho aqui, no momento tem essa colorida e pedras coloridas, tá? Mas vocês podem fazer de uma cor só, que fica bonito. Eu tô usando essa tiara fininha, mas vocês podem usar também a mais grossa, caso você queira, tá? E esse de plástico aqui, eu não sei se vocês acham pela internet, mas você acha muito dele de ferro, tá bom? Pra essa finura aqui de tiara, eu cortei mais ou menos um 4,5, 4,5 metros de rabo de rato para fazer nessa tiara. Se for nessa daqui, eu acho que é melhor vocês usarem uns 6,5 metros, mais ou menos, tá? Porque é melhor sobrar do que faltar, tá bom? Mas eu vou usar nessa daqui, tá? Então, o que que eu fiz, gente, eu cortei, eu, como aqui tem 4,5 metros, tá? Vocês podem também, se quiser, gente, se não for usar rabo de rato, vocês podem usar linha de crochê também, dá, fica super bonito, tá? O fio encerado, o rabo de rato mesmo, tá? Então, aqui tem 4,5 metros de cordão, tá? E eu tô usando a pérola, né, que sobrou muito dessa pérola aqui em casa, aqui é essa pérola número 10, vocês podem usar o número 8 também, se for pra essa finura de tiara, tá? Número 8 também dá, mas eu vou usar 10, também dá, fica legal. E vamos fazer essa tiara, gente? O que que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho de tech bond aqui, coloquei um pinguinho aqui e colei a pontinha, tá vendo, ó? Bem aqui em cima, um pouco, aqui, ó, tá vendo, ó? E já tá colado. Aí, o que que a gente vai fazer, gente? Aí, como aqui tá colado, ó, já tá firme, tá vendo? A gente vai, ó, começar a rolar aqui, ó, ó, passar em volta, ó, da tiara, tá vendo, ó? Aí, você vai passando, gente, muito fácil de fazer, ó, vocês vão encostando uma na outra, ó, o cordãozinho, tá? Tá? Ó, vocês vão puxando assim pra ficar bem firme, tá bom, ó? Não tem necessidade de passar cola em tudo, ó. Aí, vocês vão passando, ó, tá vendo? Muito rápido e fácil de fazer, tá, ó? Tá vendo, gente, ó? Aí, vocês vão passando, ó. Vocês vão olhando pra ver se tá bem, um cordãozinho do lado do outro, bem juntinho, ó, tá vendo, ó? Ó, 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 quer ver? Vão passando aí, bonitinho, muito rápido, fica muito lindo, tá? Ó, tô olhando mais ou menos assim, gente, ó, no... Mais ou menos quatro dedos, assim, deixa eu ver, os quatro dedos, vai, deixa eu ver. Vou coisar mais um pouquinho, peraí. Aí, gente, o que que eu tô pensando em fazer? O lacinho a gente vai fazer por último, tá? Vou fazer um lacinho aqui. Tô pensando em colocar uma pérola aqui, outra aqui e outra aqui em cima. Mas três pérolas de um lado, acho que duas do outro. Eu nunca fiz esse tipo de tiara, tá? Assim, da forma que eu tô fazendo aqui, tá bom? Então, tô aqui imaginando mais ou menos, ó, deixa eu ver. Acho que eu subi mais um pouco, ó. Ó, vocês olham mais ou menos, gente. Deixa eu ver aqui. Ó, deixa eu colocar uma pérola aqui, outra pérola aqui em cima. Deixa eu ver, gente, deixa eu dividir aqui, mais ou menos, ó. Eu fiz assim, gente, eu coloquei, eu passei esse cordão aqui, acho que tem mais ou menos, quase uns quatro dedos, ó, mais ou menos. Ó. Mais ou menos quatro dedos, vai. Deixa eu ver. É mais ou menos isso. Aí, eu vou colocar uma pérola aqui, outra aqui e outra aqui, ó. Aí, depois eu vou pôr o lacinho aqui, entendeu? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pôr a pérola que eu vou usar pra poder fazer esse lacinho. Eu vou usar essas cores que tá aqui, deixa eu ver. Mais ou menos parecida com a do laço, ó. Porque são as cores que sobraram, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu acho que eu vou colocar uma cor. Primeira cor, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou escolher aqui, tá? Eu queimei essa pontinha com isqueiro, tá? Pra não ficar desfiando. Porque esse tipo de pérola, ela é diferente, tá? A pérola como mesmo, a normal, ela é mais abertinha aqui, até melhor. Eu tô aproveitando essa aqui, que é a que sobrou, tá? Ela é mais pretinha. Então, eu vou sofrer um pouco aqui pra usar ela, tá? Mas, eu aproveito tudo que eu tenho aqui no caso. Então, eu tô pensando aqui, eu vou pegar a pérola, quer ver? Acho que eu vou pôr, gente, a amarela, vai. Porque tá mais próxima aqui dessa cor aqui, vai. Começar com a amarela, vai. Aí, vocês vão pôr a pérola aqui, ó, tá? Quer ver? Vai puxando o cordãozinho, aí, ó. Vocês vão fazendo isso, gente. Vocês vão ajeitando aqui no meio, ó. Deixando a pérola bem centralizada aqui, tá vendo? Vocês vão passar aqui por dentro, ó, peraí. Ó, vai passar aqui por baixo, ó, tá vendo? Ó. Aí, você vê se tá bem firme aqui, tá vendo? Ó, ó. Aí, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão passar aqui por baixo, o cordãozinho, ó, tá? Aí, vocês vão passando, ó, ajeitando, puxando direitinho. Vê se essa pérola tá bem presa aqui, ó. Se ela não tá escorrendo, ela não tá pro lado, ó, tá vendo? Aí, vocês vão passando o cordãozinho aí, ó. Um do ladinho do outro, tá? Vocês vão olhando pra ver se tá perfeita, ó. Tá? Aí, vocês vão passando, ó. Vão empurrando assim pra encostar uma na outra, tá vendo? Ó, ó. Tá bem presa aqui, ó. Vocês vão fazendo aí, ó. Vamos ver. Eu não vou ficar contando, gente. Eu tô fazendo assim a olho mesmo, tá vendo? Tá vendo, ó? Ó. Ó. Vai passando aí em volta, ó. Vai encostando, vai olhando pra ver se tá perfeito, tá? Ó. É muito fácil e rápido de fazer. Desde esse cordão aqui que eu vi, né? Ela é tipo... É uma cor assim, mistura com rosa clara e rosa escuro, é rabo de rato. Mas precisa com essa cor aqui, ó. Rosa mais ou menos dessa cor e o mais clarinho. É a coisa mais linda pra fazer uma tiara dessa. Se caso eu não tivesse rabo de rato nenhum aqui, eu teria comprado essa cor. E pérola rosa também, tá? Fica a coisa mais linda, gente. Ó. Tô fazendo aqui a olho mesmo, tá, gente? Ó. Olhando aqui, ó. Encostar aqui, bonitinho. Vocês vão olhando. Aí, o que eu tô pensando em fazer? Por exemplo, coloquei essa aqui, né? Vou rodar mais. Pera aí. Gabriel, ó. Deixa eu ver. Mais ou menos. Pera aí. Acho que aqui tá bom. Aí, eu olho assim, ó. Fazer uma pérola aqui. Aí, eu vou olhar, por exemplo. Eu vou colocar uma verde, um exemplo. Tá? Aí, depois eu vou colocar a outra. Eu vejo mais ou menos, ó. Acho que uns quatro dedos cada lado, ó. Tá vendo? Aí, eu vou dar quatro dedos, mais ou menos, ó. Olhando, ó. Ó. Acho que mais ou menos uns quatro dedos aqui, ó. Mais ou menos, né? Vamos ver. Deixa eu ver aqui se já tá bom. Pera aí. Vamos ver. Ó, eu vou colocar essa pérola aqui, né? Um exemplo. Aí, eu vou olhar. Vou fazer mais um tanto aqui. Mais ou menos parecido com o daqui, né? Ó. Vai pra... Ó. Eu acho que vai ficar legal, ó. Deixa eu ver. Mais ou menos quatro dedos, vai. Aqui. Mais quatro dedos aqui. Aí, aqui, a gente faz o laço. Entendeu, gente? Então, aqui, acho que já tá bom. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou pôr o verde, vai. Porque aqui já tá chegando a cor verde com azul. Até azul também, ó. Se você quiser colocar. Mas, acho que a cor que vai destacar mais é o... É o verde. Então, deixa eu ver. Eu ponho o verde, gente? É, vou pôr o verde, vai. Aí, eu vou lá, coloco o verde. Se vocês fazem de uma cor só, aí não tem problema, né, gente? Já vai... Vai mais rápido até, né? Agora, quando é assim colorido, você tem que ficar aqui pensando, né? Ó. Vou colocar esse aí, esse verde. Muito lindo esse verde, ó. Aí, vocês vão centralizar aqui no meio, ó. Bonitinho, ó. Pérola, né? Muito fácil de fazer, tá? Isso aqui, criança, faz muito rápido também. Não tem segredo, ó. Aí, vocês passam aqui por baixo, ó. Vê se tá bem presa a pérola, se não tá escorregando, tá vendo? Ó. Vocês vão ajeitando aí, puxando, ó, pra ver se tá bem presa, tá vendo? Ó. Quer ver? Puxando aqui bonitinho, vê se tá encostando. Aí, eu venho e passo por baixo. Aí, vocês vão olhando, gente, ó. Vão empurrando, ó, pra encostar aqui no cordãozinho, né? Ó. Vamos passar o cordão em volta. Aí, vocês vão olhando, ó. Tá vendo? Ó. Muito lindo, gente. Eu vejo essas tiaras na cabeça de criança. Na cabeça de criança. Acho tão lindo, né? Tem umas que tem várias pérolas. Tem com estrais. Dá pra fazer muita tiara diferente, né? Pra vender, pra dar pra criança de presente. Ó. Vocês vão olhando, tá? Você tá bem encostadinho, o cordãozinho um do lado do outro. Tá vendo? Vocês vão empurrando assim, ó, pra encostar, né? Ó. Imagina todo rosa, né? O rabo de rato todo... Aquele rosa vesclado, né? Acho que é um rosa escuro com rosa clara. Muito lindo, gente. Ó. Ou tudo roxo, lilás com roxo, roxo com lilás, sei lá. Muito lindo, gente, pra criança, né? Ó. Vocês vão passando aí em volta da tiara, né? Aí, vocês vão olhando, gente, aí, ó. Vê se tá mais ou menos parecido com... Ó. Mais ou menos quatro dedos, assim, parecido, tá? Ó. Aí... Quer ver? Encostando aqui, né? Deixa eu encostar, peraí. Mais ou menos assim, deixa eu ver aqui. Isso também parecido, deixa eu rodar mais um pouquinho. Peraí. Que eu acho que eu vou pôr aqui, por aqui agora, o rosa. O rosa. Peraí, gente. Aí, eu olho pra ver mais ou menos, ó. Os quatro dedos, vai aqui. Assim. Aí, como tá começando com a cor rosa, posso pôr o rosa, ó. Tá vendo? Você olha pra ver se tá meio parecido com o outro lado, ó. Eu não pôr esse rosa aqui, tá? Vou colocar o rosa, né? Vou colocar o rosa. Vou colocar o rosa, né? Vou colocar o rosa, né? Eu nunca usei o de ferro, né? Eu sempre uso com... Do mais grossinho com o tecido, né? Que é pra poder costurar mesmo, né? Na própria tiara. Aí, gente. Aí, vocês vão ajeitando aqui, ó. Pra ele ficar retinho, ó. Pera, ó. Puxa, pra ela não ficar... Não pode deixar ela folgada, tá? Ó. Vou deitar isso aqui, ó. Como ela tá firme, tá vendo? Vocês vão olhando aí, né? Puxando, ó. Encostando, ó. Peraí, deixa eu puxar mais aqui. Tem que firmar ela, porque senão ela vai ficar folgada. Peraí. Deixa eu puxar. Ó. Aí, ajeita aqui, ó. Tá? Ó. É porque essa minha tiara, ela tem pentinho aqui embaixo, sabe? A de pé, acho que não tem, né? Eu não usei cara de pé, acho que é toda lisa. Mas, ó. Como ela tem pentinho, ela tá dificultando um pouco. Mas dá pra fazer, ó. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Vamos passar em volta? Ó. Essa aqui, eu tenho que encostar bem, porque o pentinho atrapalha um pouco embaixo, né? Ó. Deixa eu encostando aqui, ó. Tá vendo, gente? Eu tô encostando. Vamos ver aqui. Ó. Ó, vamos colocar aqui. A gente vai ajeitando, né? Por causa do pentinho aqui, então, ele dificulta um pouco de rato aqui, peraí. Ó, vocês vão aí, gente, ó. Ajeitando, encostando indo do lado do outro, ó. Tá? Ó. Tá bom assim, mais ou menos, tá parecido com o outro lado, ó. Também tem segredo, gente. Tá bom? Ó. Vem voltando. Vem voltando, ó. Vem voltando da tiara, né? Você empurra aqui pra dentro, ó. Empurrando aqui, gente, ó. Ó, tem um pentinho aqui, ó. Já atrapalha um pouco, tá vendo, ó? Tem que... Vamos aí. Que a gente chega lá, ó. Quer ver? Vamos passar aí, a pérola. Vamos... Ó. Você vai olhando. Você vê que tá ficando parecido com o outro lado. Aí, você olha, se dá mais ou menos quatro dedos, mais ou menos, ó. Ó, ainda tá. Deixa eu ver aqui, deu mais ou menos quatro dedos. Como aqui também. E vocês olham, ó. Quatro dedos aqui. Aí. Olha direitinho, ó. Vê com a pérola aqui do lado. Vocês vão mentir, né, gente? Ó. Deixa eu colocar a pérola aqui. Deixa eu ver se fica parecido, ó. Acho que eu vou mudar pouquinha coisa. Acho que mais duas voltas. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Puxar bem pra cá. Pera aí, deixa eu ver aqui. Tá. Uns quatro dedos. Deixa eu ver, gente. Ó, eu acho que agora tá bom. O que que acontece? Quando eu cheguei nessa cor, eu tô pensando aqui, tá? A cor que eu vou pôr. Como tá essa cor? Eu vou fazer a cinza, hein, gente? Não tem necessidade de pôr a cor aqui. Como a amarela acabou, só tem pra fazer o lacinho. Eu vou colocar a cor roxa, tá? Cor lilás, aliás, né? Se tá mais por lilás que roxo, né? Ó. Vou colocar essa cor aqui, ó. Que sobrou, tá? Vou colocar essa cor aqui. Se eu tivesse... Ó, que aqui tá o azul. O azul tá aqui embaixo. Aí vem o verde e o amarelo. Poderia pôr o azul, né? Não sei. Mas eu vou pôr essa roxinha porque é uma sobra, tá? Fica bonito também, tá? Vamos colocar ela aqui. Vamos colocar ela bonitinha aqui, assim, ó. Vamos centralizar ela, né, gente? Ó. Aí, ó. Aí vocês vão, assim, ó. Encostando bem aqui, bonitinho. Tá vendo, ó? Aí vamos passar por baixo. Encostando, ó. Aí encostando, ó. Uma na outra, bonito assim. Né? Ó. Como ficou perfeita e bonita. Ó, gente. Que coisa linda pra criança, né? Você imagina toda rosa. Eu fico pensando toda rosa e toda roxa. Toda lilás. Que linda. Ó. Vamos ir passando aí. Agora, esse lado aqui, gente. O que acontece? Eu não vou pôr mais pérola, não. Se você quiser fazer toda de pérola, pode ser, tá? Fica bonita. Mas eu vou fazer o lacinho dele, tá? Um pouquinho de pérola que eu tenho aqui. Aí vamos aí fazendo. Vamos passando o cordão e volta. Ó. Deixa eu encostar aqui por causa do pentinho que tem aqui, né? Agora eu não vou pôr mais a pérola aqui, não. Aqui vai ser pro laço, tá? Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Pera aí. Daqui a pouco eu vou ensinar vocês a fazer o laço, tá, gente? Ó. Vou colocar aqui pra sair e volta. Vamos ver aqui como é que fica. Aí, gente. Eu tô olhando assim, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Eu vou medir aqui mais ou menos o colácio improvisado que eu fiz aqui. Porque eu improvisei esse laço aqui. Você vai ver como é que vai ficar depois. Vai ficar muito lindo. Quer ver, ó. Pera aí. Ó. Se você quiser fazer sem a pérola também, ó, dá, tá? Não precisa nem pôr a pérola. Se quiser fazer direto, pra vou impulsar o lacinho também fica legal. Tá bom? E... Fica muito lindo, gente. Ó. A criança adora essas coisas com pérola, colorido. Ou só de uma cor só. Ó. Deixa eu ver aqui, gente. Eu improvisei aqui um lacinho. Eu vou tentar fazer esse lacinho com esse cordão. Porque eu não sou muito chegada nesse cordão pra tocar dentro da pérola, né? Principalmente dessa, ó. Que tem cada apertada, tá? Aí, gente. O que que eu tô fazendo? Eu improvisei um laço aqui. Um lacinho. Que eu vou nessa tira fininha, tá? Eu tô olhando mais ou menos, ó. Eu vou ter que rodar bem aqui. Tá bom? Vou rodar bem. Pera aí. Deixa eu virar pra cá. Vai ficar mais fácil, né? Pera aí. Ó. Tá vendo, gente? Vou rodar mais aqui, ó. Vamos rodar mais. Pra ver. Porque eu quero fazer até o final, todo último lacinho, tá, gente? Ó. O lacinho vai ficar aqui. Vamos rodar mais. Deixa eu ver aqui. Vou ter que pôr uma pérola aqui, né? Depois. Pera aí, gente. Ó. Deixa eu ver aqui. Meu lacinho tá aqui, né? Ó. Isso aqui é um lacinho que eu vou fazer, tá? Ó. Ó. Não montei ainda. Vou montar depois pra vocês ver como é que faz. Que é muito fácil, ó. Esse lacinho. Eu vou pôr esse lacinho aqui, mais ou menos. Aí eu vou mostrar o quanto que vocês vão deixar. Tá? Porque depois... Tô colocando esse lacinho aqui. O que que eu vou fazer, gente? Pera aí. Eu tenho que centralizar aqui, mais ou menos. Ó. Que depois eu vou ter que colocar uma pérola aqui embaixo e outra aqui, ó. Então... Deixa eu ver. Eu tenho... Eu não vou colocar a quantidade de pérola mais aqui, não. Porque como vai pôr o lacinho, vai ser menos. Então, eu tô olhando aqui, gente. Ó. Como eu tô fazendo a olho mesmo, tá? Eu vou ter que colocar uma de acordo com essa aqui, ó. De mesma direção. E vou ter que pôr mais uma aqui. Que é o que tá faltando. Vou ter que pegar mais uma pérola ali. Porque aqui a gente vai terminar essa carreirinha, né? Tem que fazer mais ou menos parecido aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou ter que colocar mais uma pérola aqui, ó. E o lacinho mais pra cá, ó. Quer ver? Quer ver, gente? Pera aí. Aqui eu vou ter que deixar um espaço. Essa pérola de acordo com essa. E uma aqui, ó. Eu acho que teria que pôr uma aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou ter que fazer isso, gente. Então, aqui, desse laço, gente. Vocês vão ter que fazer mais ou menos uns... Uns quatro dedos também, ó. Tá bom? Então, quase tudo parecido, tá? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Coloquei... Vou colocar o azul, ó. Tá vendo? Chegou de acordo com o azul. Vou colocar esse azul, tá? Vou colocar esse azul aqui. Vou pegar uma pérola ali, viu? Quer ver? Que o laço é o de menos, né? Na hora que colocar, a gente ajeita. Ó, como deu certo, né? Pra colocar azul. Eu vou colocar o lacinho aqui depois. Deixa eu ver se não fica muito apertado. Pera aí, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Que eu vou pôr esse lacinho aqui depois. Um, dois. Certo. Dá assim. Ó. Aí, se segura aqui, gente, ó. A pérola. Tá vendo, ó? Tá encostando. Porque tem esse... Esse dente aqui da... Da tiara, ela atrapalha um pouco. Pera aí. Deixa eu virar pra cá, gente. Porque eu não tô conseguindo centralizar. Pera aí. Por causa do pentinho aqui, ó. Opa! Escapando aqui, pera aí. Ó. Deixa eu ajeitar bonitinho. Tá. Pera aí. Deixa eu empurrar pra cá, gente. Esse pentinho tá me atrapalhando. Será que eles de pé não precisam, né? Os carrinhos, acho que é... É rapidinho, né, gente? Mais fácil. Ó. Aqui, ó. Aí eu passo por baixo, ó. Deixa eu ver se eu empurrei bem. Se não tá escorregando. Deixa eu ver se dá pra pôr o lacinho aqui, gente. Pera aí. Senão eu vou ter que descer mais. Tá? Como é que eu faço tudo a olho mesmo? Eu não fico treinando pra fazer, não. Ó. Eu vou imaginar aqui, ó. Opa! Pera aí. Porque aí depois eu vou ver com a pérola. Ó. Então, gente, peraí. Deixa eu me centralizar aqui. Ó. Na verdade, gente, deixa eu tirar essa pérola. Eu vou deixar um pouquinho mais espaço, tá? Que aqui é tudo a olho mesmo. Não é treinada não, tá, gente? Ó. Eu vou... Coisa mais aqui, um espaço. Mais do que um quatro, quatro, quatro dedo, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu sobrar mais um pouquinho, ó. Porque eu tô pensando em fazer isso. Quer ver, ó? Por exemplo, o lacinho vai ficar aqui, né? Aí... Aí eu vou fazer assim. O lacinho vai ficar aqui. Aí eu vou ter que colocar uma pérola na direção dessa daqui. E outra na direção dessa. Pra poder finalizar aqui, ó. Tá vendo? Então, gente, tem que fazer assim, ó. Tá vendo? Direção dessa, que o lacinho vai caber aqui. Certo? Aí um exemplo. Aí a outra. Ó. Então, eu vou ter que descer mais ou menos aqui, gente, ó. Mais um pouquinho, tá? Ó. Aqui é tudo a olho mesmo. Ó. Aí eu vou olhando aí. Vamos ver. Pera aí. Chegando no verde, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se dá certo. Ó, gente. Tá. Se eu colocar esse azul aqui, vai estar na direção da pérola verde. Né? E a outra, direção da amarela. Certo? Então, aqui, gente, tá bom, ó. Pelo que eu vi aqui nos meus cálculos. Agora sim. Agora eu vou pôr. Ó, aqui deu mais ou menos... Pouca coisa de quatro dedos. Aqui vai do dedo da pessoa, né, gente? Tem pessoas que tem o dedo mais gordinho, do mais magrinho, ó. Mas você faz de acordo com a direção que tá aqui, ó. Dessa pérola aqui, ó. Tá vendo? Pra cá. Mas aí você vê se o seu laço cabe aqui, tá? Mas é muito fácil, gente. Não tem segredo, tá? É... Quer ver, ó? Agora deu certo. Quer ver? Vamos colocar essa pérola azul. Ó. Pérola azul. Vamos colocar aqui bonitinho, né? Ajeitar ele, passar por baixo, ó. Opa. Deixa eu centralizar aqui. Vou passar por baixo, ó, dele. Vou prender, certo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês olham. Olha assim, ó. Botar na direção do verde, ó. Desse verdinho, tá vendo? Verde, ó. Azul. Aí depois a próxima é a direção da amarela. Tá bom, gente? Aí vocês vão fazendo isso. Vamos rodar aqui agora? Vou colocar em... Passar em volta aqui da tiara. Ó. Vai colocar em volta aqui, ó. Né? Até chegar na direção dessa amarela aqui, mais ou menos, ó. Quer ver? Ó. Muito fácil de fazer, tá? Não tem segredo, gente. Tá bom? Ó. Vai indo que você chega lá. Ó. Ó. Colocando. Vai ajeitando, empurrando bonitinho pra ver, ó. Se tá bem encostadinho, tá? Ó. Agora acabou o pintinho, ó. Ficou mais fácil. Ó. Aqui tem quatro, quatro, quatro metros e meio, gente. Se vocês pegarem cinco, até melhor, mas vai sobrar ainda. Melhor sobrar do que faltar, né? Ó. Quer ver? Tá chegando perto da amarela, gente, ó. Vamos ver. Vamos fazer na olho aí. Tá bom? Ó. Ó. Com toda a paciência, vocês conseguem, tá bom, gente? Ó. Deixa eu ver se já tá chegando lá perto, porque senão ele vai ficar diferente aqui, né? Na hora de terminar aqui e finalizar. Vocês olhem, gente, ó. Tá vendo? Fácil de fazer, tá? Ó. Eu acho que aqui, porque assim, eu coloquei mais quatro dedos aqui. Ia ter que ver mais ou menos aqui, ó. Porque eu acho que aqui tá bom, porque senão vai finalizar diferente, tá? Ó. Opa. Segura, ó. Esse aqui tá de acordo com esse e esse. É melhor eu já colocar a próxima pérola, tá vendo? Aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar que cor que eu tenho aqui. Eu coloquei azul, a roxa, amarela, a verde. Praticamente coloquei todas, né, gente? Ó. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar uma pérola aqui dentro. Eu vou colocar, deixa eu ver. A cor que eu vou colocar aqui, peraí. Deixa eu ver a cor que sobrou aqui. Ó, gente, eu vou fazer assim. Eu vou colocar a cor. Sobrou um rosa. Vou colocar o rosa aqui, porque o rosa, né, destaca, né, gente? Vou colocar o rosinha, tá bom? Finalizar com rosa. Ó. Deixa eu ver, gente. Peraí. Ó. Tá vendo? Tô mais ou menos na mesma direção, né, gente? Não dá. Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui, bonitinho, centralizar, né? Opa, peraí. Deixa eu segurar aqui. Certo? Aí, agora eu vou passando em volta, ó. Né? Aí, vai indo, ó. Vai segurando, puxando, todo cuidado, ó. Tá? Até chegar lá embaixo, ó. Muito fácil de fazer, tá? Só não faz quem não quer. Até que a criança faz isso, tá? Ó. Se quiser só com pera, fica lindo também, né? Mas eu vou pular assim aqui. Aí, aí, vocês devem estar pensando como é que vai caber, né? Deixar um pouquinho maior aqui, ó. Pouca coisa. Tá? Não tem muita diferença, mas vai ser muito pouca, ó. Eu vou coisando aqui até o final, gente, ó. Ó. Aí, eu vou ter que pegar o tecbond ali, gente. O que que eu vou ter que fazer? Pra poder garantir de colar bem. Eu vou pegar o meu tecbond com todo cuidado. Cuidado pra não pegar na... Nesse cordão por cima, que fica manchado, tá? Eu vou passar aqui, ó. Um pouquinho. Eita. Tomar cuidado. Ó. Cuidado, gente. Tá? Que isso aqui cola mesmo, essa cola. Ó. Vocês vão passando devagarinho, ó. Cuidado que... Mancha. Ó. Vai passando. Que ele vai... Ó. Ele vai colando, entendeu? E cola bem, viu, gente? Ó. Não, né? Ó. Vocês vão fazer de acordo com o outro, ó. Mas assim, quer ver, ó? Vocês vão parar do ladinho. Quer ver, ó? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Vocês vão olhando pra ver se tá junto, ó. O que que vocês vão fazer, gente? Deixa eu garantir de mais um pouquinho de cola, pra ela ficar bem coladinha, tá? Com cuidado. Opa, quase cai bastante aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí. Ó. Vocês vão indo com cuidado, ó. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Deixa eu ver se tá de acordo com o outro. Ó, acho que aqui tá bom, gente. Porque tá parecido com o outro aqui. Deixa eu ver aqui embaixo. Tá. Tá bom, gente, ó. Vou cortar aqui bem rente aqui. Ó, ainda sobrou um pedaço, tá? Então, aqui tem quatro metros e meio. Se for cinco... Ó, pra fazer assim, nessa tiara peninha, acho que uns cinco metros e meio, mais ou menos, dá. Porque aí sobra pra fazer o laço. Se for nesse mais grosso, uns seis metros e meio pra sete. Porque ainda tem que fazer o lacinho, tá? Eu vou usar esse cordão pra fazer o lacinho, tá bom? Vocês vão ver como é que vai ficar. Ó, ficou essa pontinha aqui. Eu vou colar, tá? Vou colar aqui. Deixa eu colar. Porque se não... Tem gente pra mulher que passa isqueiro, né? Ó, vocês vão... Colocando aqui, gente. Com todo cuidado, ó. Apertando aqui, ó. Mas do ladinho, tá? Não coloca pra cá, não. Ó. Mas perfeitinho aí, tá? Aí, gente, o que a gente vai fazer? Ele ficou assim. Ó, que linda que ela ficou. Tá vendo? Ó. Ficou linda, né, gente? Ficou bem presa, ó. Tá vendo? Ó, se quiser deixar só assim, dá, ó. Tá vendo, ó? Mas eu deixei esse espacinho um pouquinho maior pra pôr assim. Porque o lacinho eu vou fazer pequenininho, gente, ó. Tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer esse lacinho. Tá, gente? Eu já volto, tá, gente? Aí, a gente vai fazer esse lacinho. Então, gente, vamos fazer o lacinho. Aí, o que que eu fiz? Eu passei o... Eu queimei aqui um pouco com isqueiro, tá? Pra deixar bem durinho, ó. Pra poder passar dentro dessa pérola aqui, tá? Ó. A pontinha... Eu alfinei aqui, apertei bem aqui com o dedo, ó. Com isqueiro, ó. Tá? Ficou durinho, tá vendo? Aí, vamos fazer esse lacinho. Aí, o que que a gente vai fazer? Aqui eu cortei, acho que 70 centímetros, mais ou menos, de rabo de rato, tá? Aí, eu vou fazer assim. Quer ver? Eu vou pegar essas duas pontas aqui. Eu já deixei o lacinho mais ou menos do jeito que eu quero. Então, aí, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver, colocar o amarelo aqui, né? Vou pegar essas três pérola. Ó. Vou colocar de um lado só. Vou colocar uma rosa. Uma rosa amarela. Se for de uma cor só, já é melhor, né? Não precisa ficar olhando assim, escolhendo as cores. Mas aqui, quando ela ser colorida, você tem que olhar bonitinho pra ver como é que fica, né? Vocês colocam três pérola assim, ó. Né? Colocou três pérola aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Vou colocar uma pérola azul aqui. Certo? Eu já vou colocar outra roxa aqui. E vou pegar essa ponta aqui, ó. Vou entrar nessa roxa. O ruim desse rabo de rato tem que ser o mais fino, tá? Se você for mais doce, fica ruim pra colocar. A não ser que seja pérola mesmo, tá? Pérola mesmo. Porque isso aqui é um tipo de pérola com material diferente, ó. É mais estreita aqui a entrada da pérola, ó. Vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Eu cruzei aqui, tá? Vai ficar assim, quer ver? Ficar mais ou menos assim, ó. Eu não vou apertar muito, porque senão ele fica redondo aqui, tá vendo? Deixar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo assim, quer ver? Tem que deixar assim, ó. Mais ou menos, ó. Ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa rosinha que eu escolhi, né? Vou colocar desse lado e vou cruzar pra cá, ó. Passar pro outro lado, dentro da pérola. Passar aqui do outro lado, assim. Esse cordão, quer ver? Aí, eu pulo pra cá, ó. Tá vendo? Aí, eu puxo, ó. Quer ver? Ó. Tem que ficar mais ou menos assim. Você vai olhando, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ele tá... Mais ou menos assim. Aí, como aqui tem o roxo e o roxo lilás, não sei. Porque aqui e o azul, eu vou ter que fazer assim. Eu vou colocar esse lilás pra cá, tá? E o azul pra cá, um exemplo, né? Porque do lado de cá, eu vou fazer igual aqui, esse outro lado. Só que, por exemplo, o roxo tá aqui, o roxo vai ficar pra cá e o azul pra cima. Entendeu? Só vou mudar os lados, ó. Aí, eu venho, coloco aqui dentro, certo? Deixa eu puxar aqui e colocar dentro dessa daqui também. Né? Ó. Aí, eu puxo. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui pra não embolar aqui. Pera aí. Aí, vocês vão ajeitando, gente, ó. Ó, tá? Eu vou ajeitando, ó. Vocês vão vendo, ó. Se não tá muito... Ó. Vocês vão puxando. Não muito, mas também pode deixar muito folgado, ó. Mas, assim, vocês vão cuidar pra ele não ficar torcendo. Mas, ó. Vocês vão ajeitando. Essa pérola aqui amarela. Vai até ficar mais... Não pode ficar muito assim pra cima também, né? Ó. Tá vendo? Ó. Agora, o que que eu vou fazer? A rosa tá aqui dessa ponta. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar verde desse lado. Do outro lado, ó. O verde. O amarelo fica no meio, né? E vou finalizar com esse rosa. Pra ficar do outro lado, entendeu? Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar essa outra parte dentro delas, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Quer ver? Eu nunca fiz esse tipo de lacinho assim. Com cordão, tá? Nem com o nylon dessa forma aqui. Eu nunca fiz, não, tá? Ó. Essa fica, vai ficar muito linda aqui na tiara. Ó. E vou entrar aqui nessa verde, entendeu? Ó. Quer ver? Deixa eu colocar aqui com o cuidado. Aí. Puxar aqui. Ó. Ai, gente. Que linda que ela tá. Dá pra fazer pulseirinha. Nessa. Pela. Ó, gente. Ela ficou assim. Só que tem um porém. Como aqui é rabo de rato. Rabo de rato não dá pra dar nó. Nesse tipo de pérola. E colocar o nó aqui dentro. Porque o buraco dele é muito estreitinho. E o rabo de rato, como é do mais fino, não dá pra deixar o nó aqui dentro, tá? Eu vou ter que fazer um esquema que eu faço aqui. Que dá super certo e não solta, tá? Então. O que a gente vai ter que fazer? Vocês vão olhando assim, ajeitando. Pera aí. Deixa eu... Dar uma ajeitadinha. Você vai olhando pra ver. Porque aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu vou ter que fazer o quê, gente? Eu vou ter que pegar... A pontinha da agulha. Quer ver? Deixa eu pegar uma outra. Pode ser a pontinha da agulha. Mas eu não vou pegar a agulha, não. Pera aí. Eu vou pegar... Porque a agulha vai encher de tecbom. Eu vou ter que tirar aqui. Então, eu tive um... Um cortador aqui. Com alicate. Vou pegar isso aqui só pra... Melar a pontinha aqui, tá? Mas pode ser a pontinha da agulha. Depois você tira o... A cola daqui da ponta. Precisa se costurar na tiara, tá? Aí, gente. O que que eu vou fazer? Não dá pra dar nozinho, tá? Agora, se é uma linha de crochê, dependendo... Dá pra... Dependendo a pérola normal mesmo, dá pra esconder nozinho aqui dentro. E você colocar tecbom aqui e aqui, fazer nozinho, tá? Mas como aqui não dá, o que que eu vou fazer? Isso aqui dá certo e cola muito bem. Essa cola aqui, ela cola muito bem aqui dentro, ó. Deixa eu ver. Dá. Eu vou com todo o cuidado do mundo, gente, ó. Põe um pinguinho só de tecbom aqui. Ó, cuidado pra não pingar. Vocês vão com todo o cuidado aqui dentro, gente, ó. Por quê? Porque essa cola é melhor ir com agulha. Porque isso aqui tá muito grosso, gente. Pra poder... Entrar aqui dentro, ó. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Vou precisar um pouquinho aqui mesmo. A melhor agulha é porque ela tem pontinha mais fina, né? Ó. Essa cola, quando ela pega aqui dentro da pérola, né? E nesse rabo de rato lá dentro, ele cola com a beleza não solta. De jeito nenhum. Ó, vocês vão jogando aqui, ó. Com todo o cuidado. Ó. Tá vendo? Ele já entrou aqui, ó. A cola. Entendeu? Ó. Aí, o que que eu vou fazer, gente, agora? Eu vou fazer desse lado aqui, tá bom? Com todo o cuidado pra não pingar aqui, ó. Na pérola e nem pra fora desse cordão que fica feio, manchado. Segura aqui com todo o cuidado, ó. Vai com a cola aqui dentro que ela entra lá, ó. E não sai, tá? Aí, o colo, fazendo dessa forma, o que que eu vou fazer? Deixa eu já tirar essa cola aqui da... E o que que a gente vai fazer agora? Ó. Você vai ver, ó. Ela tá até quente. Ela tá colando aqui dentro. Olha como ela tá durinha, ó. Olha, gente, que coisa linda que ela ficou, tá? Aí, ela já tá colada, gente. Ela não sai, ó. Tá? Eu vou cortar essa aqui com a tesoura com a pontinha bem legal, tá? Vou cortar bem rente aqui a pérola. Cuidado pra não cortar do lado de cá, tá? Ó, vocês vão fazer assim, ó. Aqui a minha tesoura tá bem ceguinha mesmo. Vou ter que comprar uma outra. Ó. Uma tesourinha boa, você corta isso aqui, ó. Tá bem? Ela já tá bem presa aqui dentro. Ela pode ver que não solta, ó. Tá? Aqui a minha tesoura, ela não tá pegando bem aqui na pontinha. Pera aí. E aqui também. Vou tentar cortar bem rente aqui. Ó. Se desse pra costurar com isso aqui, né, emendar, mas fica feio, tá? Da forma que eu vou fazer aqui, acho que vai ficar mais bonito. Ó. Pera aí, gente. Deixa eu tirar esse pedaço aqui. Ó. O lacinho aqui, bonitinho. Tá vendo? Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão costurar aqui no meio. Vocês podem deixar tanto assim, ó. Tá? O que que a gente vai fazer, gente? Vamos costurar? Eu vou fazer assim. Vocês vão centralizar bem no meio, assim, mais ou menos, ó. Tá? Eu peguei um nylon aqui. Peguei aqui mais ou menos, quase meio metro. Meio metro, mais ou menos, dá, tá? Aí, vocês vão fazer aqueles nozinhos aqui, ó. Aí, você tá vendo esse nozinho? Vocês vão centralizar bem aqui no meio, ó. Vê aqui do ladinho, enquanto que sobra. Aqui também, ó. Se tá igual, tá? Aí, vocês vão olhar aqui assim também, que é mais importante, ó. O que? Essa pérola amarela aqui, ó. Ó. A gente vai costurar nela também, ó. Deixa eu olhar, se vai ficar perfeita, ó. Vocês vão olhando, gente, ó. Entendeu? Eu acho que aqui, pra mim, tá bom. Ó, eu vou entrar com essa agulha aqui dentro da... Eu vou pegar aqui, ó, mais ou menos aqui. E vou entrar aqui dentro de uma parte do cordãozinho, ó. Vai com cuidado, tá? Porque senão você se fura, ó. Porque eu canso de me furar. Ó. Até me furei aqui agora, peraí. Aqui tá escuro, né, a cozinha. Ó. Talvez aqui não vai, ó. O cordão, não vai não, tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou entrar aqui com cuidado pra não pegar na... Agulha no cordão, né? Porque senão atrapalha. Ó, vocês entram aqui de um jeito que não pega no... Aqui, essa pérola aqui... Ai, gente, eu machuquei meu dedo. Essa pérola, ela... Ela é assim, ela é apertada, né, o buraco dela, né? Se essas pérola com o rumo, a entrada é muito melhor, né? Ó. Tá vendo? Entrei aqui, que eu tô puxando aqui, consegui entrar, tá vendo? Aí... A gente vai centralizar aqui, que que eu vou fazer, gente? Eu vou entrar... Mais ou menos do ladinho dela aqui, ó. Embaixo do... Do rabo de rato aqui, ó. Ó. Vou entrar aqui, na parte de cima... Não, onde que você tá? Não colocou um nó, não. Do outro lado, ó. Do rabo de rato. Vai com cuidado. Ó. Puxa com cuidado, que isso aqui embola. Né? Esse nylon. Ó. Aí, você vem e puxa, ó. Entendeu? Vocês vão olhando aí, gente, ó. Tá vendo? Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar mais uma vez nessa pérola rosa. Ó. Com cuidado. Às vezes vai ficar meio durinha, né? Deixa eu puxar aqui com alicate. Tem jeito, né? Opa! Puxa com cuidado de novo. Ó. Vocês vão centralizando aí, gente, ó. Vendo aqui, se é que tá sobrando espaço, que aí tá igual aqui, tá? Vou não ficar nada torto. E vou entrar aqui embaixo, de novo. No. Ó. Só que no outro lado, ó, do rabo de rato, ó. Tá vendo, gente, ó? Vamos puxando com cuidado, gente. Cuidado, que pode arrebentar aí. Esse aqui é duro um pouco, porque tá bem preso, né? Esse rabo de rato na tiara, ó. Tá vendo? Vamos com cuidado, ó. Puxando com cuidado, ó. Tá vendo? Agora, ele garantiu de estar bem preso, ó. Vocês puxam, assim, bem no meio, assim, ó. Tá? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão empurrar pra cá, ó. Descendo o apóstolo um pouco aqui, ó. O rabo de rato, ó. Vai encostando. E puxando aqui com nylon, não muito forte, mas também, ó. Tá vendo? Aí, você olha, você vê se tá bem preso, ó. Tá vendo? Aí, o que que eu vou fazer, gente? Vocês olham pra ver. Aí, o que vocês vão fazer, gente? Eu acho que eu vou entrar mais uma vez nessa pérola. Por quê? Porque eu tô achando que ela tá meio molinha aqui, tá? Vou entrar mais uma vez. Pra garantir dela ficar mais preso, bem mais firme aqui na tiara, tá? Peraí. Peraí. Ó. Tá vendo? Peraí, gente. Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão passar, gente, embaixo da pérola, assim, ó. Ou embaixo da pérola? É, aqui embaixo da tiara, ó. Vocês vêem bem no meio aqui, ó, da pérola. Aqui tá um pouco abertinho, porque a gente passou o nylon aqui em cima e ele abre um pouco. Aí, você passa bem dentro aqui, ó. Tá vendo? E sobe, mas entrando no meio, bem no meio, ó, do rabo de rato, ó. Porque aí, o nylon se esconde dentro, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar mais uma vez nessa pérola rosa, pra garantir dela que tá presa aqui, tá bom? Ó. Vou entrar mais uma vez. Ó. Vou puxar aqui, que se... Como é que pode, né? Uma pérola dessa daqui ser tão apertada desse jeito, né? O buraco, né, gente? Ó. O que que eu fiz? Como eu passei por baixo, né? Da tiara, ó, quer ver? Ó. Tá ficando bem mais presa, ó, tá vendo? Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Ó. Se eu quiser... Eu posso passar por baixo de novo, no mesmo lugar, ó. Onde eu passei o nylon, tá, gente? Ó. Deixa eu olhar aqui, pra não se perder. Ó, não, onde eu passei de novo, passei o nylon, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou, ó, bem no mesmo lugar, tá? E vou... E vou... Arrematar aqui, gente. Só que eu vou ter que fazer assim, quer ver? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou entrar aqui embaixo, aonde tá o nylon, ó. Onde tá o nylon, ó. O que que eu vou fazer, gente? Peraí. Toma cuidado pra não entrar aqui dentro das pérolas, peraí, gente. Deixa eu ver se não entrou dentro da tiara, não. Ó. Arrematar aqui, abaixo da pérola, do nylon da pérola rosa, ó. Tá vendo? Ó. Esse nylon é muito transparente, né, gente? Peraí. Vou puxar aqui. Ó. Vou arrematar, ó. Dar duas voltas, ó. Ó. Vou entrar aqui de novo, ó. Tá vendo? Ó. E vou puxar, quer ver? Opa! Entrei onde? Ah, tá. Preciso que eu tinha pegado aqui, ó. E vou puxar, tá vendo? Aí eu puxo, ó. Tá vendo? Ela tá firme? Aí o nozinho tá aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar embaixo, ó. Vou entrar aqui, ó. Dentro da... Com todo cuidado. Dentro do... Eu vou ver aqui, gente. Uma parte que dá pra me entrar. Pra me esconder esse nozinho. Se caso você queira, tá? Porque o nozinho não dá nem pra ver direito. Mas eu começo... Eu gosto de fazer as coisas perfeitas. Eu vou entrar aqui no cantinho. E vou puxar. Esconder esse nozinho. Mas não tem necessidade que não dá pra ver direito, tá? Porque... Eu sou enjoada mesmo. Eu vou entrar aqui, ó. Dentro do... Quer ver? Deixa eu ver um cantinho aqui. Eu vou puxar ela pra cá. Esse nozinho é bem aqui no meio. Bem embaixo mesmo da pérola rosa. Quer ver? Eu vou puxar aqui, ó. 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 Escondi aqui embaixo da pérola rosa, gente. Ficou linda. Aí vocês vão arrumando aqui, ó. Ver se o... O cordão não tá afastado. Vai juntando. Tá vendo? Ó. O nozinho. Opa. Acho que eu entrei aqui, gente. Pera aí. Fiz uma bagunça aqui. O que eu fiz aqui? Ai, tá. Ai, fiz bagunça aqui. Pera aí, gente. Olha o que eu fiz aqui. Coloquei esse nalho aqui por cima da pérola em V. Transparente, né? É isso que dá, né? A gente não vê nada, né? Ai, meu Deus. Pera aí. A gente tem que testar atenção, né? Porque ela entra aqui, ó. No meio, essa danada. Ó. Pronto. Consegui arrumar. Olha como ela tá bem presa aqui no meio, ó. Puxei essa danada pra cá. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou arrematar. Tá? O nózinho tá aqui escondido debaixo da pérola rosa. Ó. Corta com cuidado, tá? Ó. Aí, ela tá assim, ó. Quer ver? Ó. Aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ter que costurar nessa amarela aqui e essa amarela aqui também. Opa, gente. Pera aí. Meu dedo tá. O que a gente vai fazer? Vamos costurar, passar o nylon nessa amarela aqui, pra poder prender, pra ficar bem firme. Aí, o que a gente vai fazer? Fazer um nozinho, né? No nylon. Ó. Ó. Deixa eu ver aqui se eu já fiz esse nozinho certo aqui. Aí, eu vou fazer assim, ó. Quer ver? Ó. Tem que deixar esse amarelo um pouco encostado aqui, ó. Um pouco mais pra baixo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui embaixo da pérola amarela. Mais ou menos aqui embaixo, ó. Quer ver? Ó. Aqui, mais ou menos, ó. Embaixo da pérola amarela. E vou entrar aqui, devagarinho aqui, ó. Com todo cuidado, embaixo da... Do cordão, ó. E vou puxar devagar. Ó. Ó. Puxei. Aí, o que que eu vou fazer? Vou entrar dentro dessa pérola amarela. Quer ver? Vou entrar aqui dentro dela, ó. E vou puxar, todo cuidado. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou ter aqui, segurando aqui, ó. Centralizando bem no meio aqui da tiara, tá? Esse lado, ó. Isso aqui escorrega um pouco, gente. Mas, ó. Vocês vão centralizando aí. Tá? Deixa eu segurar aqui. E esquecer esse outro lado aqui. É que, meu Deus, tá tão cheio de tec bond aqui, gente. Vocês não imaginam. Aí, fica escorregando. Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar debaixo aqui, ó. Da pérola amarela. Mais ou menos, aonde eu saí, ó. Bom, com cuidado, tá, gente? Deixa eu ver se saiu o nylon pra cá. Não, o nylon não entrou aqui, não. Pera aí, gente. Se nylon é muito finito, as parentes não conseguem ver, sabe? Deixa a gente cega com isso aqui. Se nylon aqui, viu? Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu entrar aqui. Ó, gente. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos entrar aqui embaixo, que é o certo, né? Pra prender mais, né? Eu vou segurar mais ou menos assim, tá vendo? Aí, eu vou olhar aqui, vou entrar aqui dentro desse rabo de rato, bem dentro mesmo do cordão, ó. Ó, e vou sair pra cá. E segurando essa pérola aqui no meio, tá? Eu vou entrar aqui dentro dessa amarela de novo, ó. Com cuidado, tá, gente? Porque senão ele pode soltar, hein? Ó. O que que eu vou fazer? Pera aí, gente. Deixa eu puxar aqui. Pera aí. Ó. Tá vendo? Como ela tá ficando bonita, ó. Aí, eu vou entrar de novo, mais uma vez aqui embaixo, tá? No mesmo lugar. Passa aqui pra baixo, porque você empurra, puxa, tá? Ó. Entra no mesmo lugar, de onde você entrou, puxa pra cima. Ó. Entra aqui na pérola amarela de novo. Ó. Tá vendo? Ela tá presa, bem presa, tá ficando bem presa, ó. Tá vendo? Melhor assim. Entendeu? Aí, cês entra de novo aqui embaixo, no mesmo lugar. Ó. No mesmo lugar, quer ver? Entrei aqui. Aí, cê empurra pra dentro. Ó. Aí, o que que a gente vai fazer, gente? Eu vou entrar dentro da pérola de novo, mais uma vez, tá? Porque... Deixa eu ver se já não tem... Se não, dá pra entrar ainda, né? Dá. Vou com todo cuidado, gente, porque senão arrebenta. Ó. Entrei. Agora, não vou mais passar por baixo. Entendeu? Eu vou arrematar aqui. Eu vou entrar embaixo desse naio aqui, ó. Na pérola amarela. Eu vou arrematar aqui, ó. Ó. Pera aí. Entrou aqui. Ó. Vou arrematar, ó. Tá? Ó. Tá vendo, gente? Eu vou arrematar aqui, ó. Pra se arrematar mesmo? Pera aí. Opa. Eu acho que o nó subiu aqui pra cima. Pera aí, gente. Deixa eu dar mais um nozinho aqui. Pra garantir mesmo, sabe? Que às vezes... Deixa eu ver. Acho que o nozinho não tá indo aqui, não. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Vamos dar esse nozinho chato. Pera aí. Deixa eu dar esse nozinho pra poder esconder. Ah, tá. O nozinho tá aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou entrar embaixo da pérola amarela e dentro do... Bem embaixo mesmo. Eu vou entrar entre uma... O cordão aqui e vou passar pra cá. Quer ver? Com todo cuidado. Ó. Puxei pra cá, certo? Ó. Eu vou puxar esse nó aqui pra baixo, ó. Eu vou empurrar aqui pra baixo esse nozinho da pérola amarela. Se você quiser, não precisa. Que eu não vou nem fazer o nó direito. Mas eu gosto de fazer perfeito, ó. Tá vendo, gente? Ó. Ó, como ela ficou bem nuinha. Tá vendo? Que linda que ela tá. Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu puxei pra cá o nozinho. Vou cortar. Certo? Ó. E vou costurar desse lado agora, gente. Aproveitar esse nylon aqui, né? Vou fazer outro nozinho aqui, ó. Tá vendo? Não, mas... Vou fazer mais um outro nó aqui pra garantir, né? Ó. E vou costurar o outro lado. Tá faltando, tá, gente? Ó, gente. Opa. Escapou aqui. Aí, ó. Aqui tá preso, aqui tá preso. Agora falta aqui desse lado. Aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar esse amarelo assim, reto, tá? Não aqui, ó. Meio arredondado não, assim, ó. Mais pra baixo um pouco, tá? Pra ficar parecendo um formato de laço. Tá bom? O que que eu vou fazer? Vou segurar aqui, mais ou menos, a perna, onde que eu quero que ela fica, ó. Abaixando ela um pouco, ó. Vou centralizar ela bem aqui no meio, ó. Aí, eu vou olhar aqui a agulha. Eu vou colocar aqui, ó. Embaixo da amarela. Vou ter que entrar aqui, ó. Aí, eu olho, ó. Vou entrar aqui embaixo, ó. E vou sair aqui em cima. Peraí, com todo cuidado. E se não arrebenta, gente. Ó. Tá. Entrei aqui. Aí, o nó tá aqui, né? Aí, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou entrar aqui dentro dessa amarela com todo cuidado, gente, ó. Entrar dentro dessa amarela. Ó. Aí, eu entrei aqui dentro dela. Vou segurando ela aqui pra baixo, porque senão ela fica muito em cima. Ó. Tentando encostar aqui nessas duas... Nessas duas peles lá, a lilás e a azul. Mas não muito embaixo, ó. Mas, ó. Ela não encosta muito, mas não pode deixar ela muito em cima, tá vendo? Tentando deixar próxima aqui dessas duas pérolas aqui de baixo. Aqui, ó. Tá vendo? E vou fazer o quê? Vou segurando aqui, ó. Centralizando a perna bem no meio. Vou passar aqui por baixo. Fazer igual eu fiz com a outra. Vou entrar aqui embaixo, ó, gente. Eu sei que escorrega na mão, mas vocês veem aqui, ó. Ó. Você centraliza mais ou menos. Ó. Peraí. Eu tô aqui. Tá. A perna tem que ficar deitada aqui. Ó. Mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui, tá bom? Vocês entram aqui dentro de um rabo de rato, ó. Tá vendo? Ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar dentro da amarela. Passei por baixo. Entrei aqui dentro do rabo de rato, ó. Mas quando eu não ar, ele vai entrar aqui, ó. Dentro da perna amarela. Certo? Ó. Entendeu? Aí, o que que eu vou fazer? Vou ajeitando, gente. Peraí. Vou ajeitando. Vou entrar no mesmo lugar. Vou olhar aqui, ó. Tá vendo? Eu tô aqui. Então, vou passar debaixo dela de novo. Pra quê? Garantir de ficar mais... Pra aprender mais, né? Vou entrar aqui dentro da amarela de novo. Com a agulha, com todo cuidado. Porque senão pode arrebentar, gente. Ó. Segura com todo cuidado, ó. Tá? Ó. E aí, o que que eu vou fazer? Certo? Ó. Vou entrar mais uma vez. Vocês vão olhando, gente. Ó. Ela tá aqui, o nylon, né? Vou passar dentro... Vou passar de novo no mesmo lugar. Ó. Vocês vão centralizando aí. Vou entrar na pedra amarela mais uma vez com todo cuidado. Ó. Não pode empurrar muito essas amarelas do lado. Que acho que foi onde eu colei, né? Não. Onde eu colei foi do outro lado. Foi do outro lado. Não foi essa, não. Ó. Ó. Tá vendo? Ai, peraí, gente. Ela entrou aqui, né? O que que eu fiz aqui? Peraí, gente. Peraí, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Porque ela desceu pra cá. Peraí. Ela entrou aqui, essa danada aqui. Ela entrou, não. Acho que não era pra entrar, sabe? Donadinha, sabe? Peraí. Deixa eu colocar ela no lugar dela. Ó. Deixa eu ver. Tá. O que que eu vou fazer, gente? Agora, eu vou entrar aqui embaixo, ó. Aqui é onde tá o nylon dela. E vou fazer aqui na pisa do outro lado. Vou dar aquele nozinho. Eita, gente. Até aqui, ó. Peraí, gente. Escapou aqui da agulha, mas deixa eu ver se eu entro aqui de novo. Pra dar aquele nozinho, sabe? Entrou até aqui dentro da pedra. Ó, meu Deus. Peraí. Ó. Puxei. Tá? O que que eu vou fazer? Vou dar mais um nozinho pra garantir de prender, tá bom, gente? Ó, vou desconder esse nó aí dentro da... Aqui embaixo. Ó. Peraí. Opa. Aqui ela tá danada. Deixa eu dar mais um nozinho aqui, porque... E vocês vão, peraí. Tá escapando, gente? Mas já estamos chegando lá, já, tá? Não é fácil de fazer, muito rápido, tá bom, gente? É que eu não consigo trabalhar com o nylon muito fininho. Ó, eu não tenho prática de trabalhar com esses nylon, sabe? Ó, eu acho que esse nozinho tá bom. O que que eu vou fazer, gente? Eu vou empurrar esse nó aqui pra dentro, embaixo da amarela. Ó, vai pra dentro do... De um cordãozinho aqui embaixo dela, escondido, ó. Que nem eu fiz na outra, quer ver? Deixa eu ver aqui, eu tenho que olhar direito pra não... Se perder aqui, peraí. Eu tenho que ir com cuidado pra não estragar, entendeu? Ó. Deixa eu puxar aqui devagar. Peraí. Opa. Vamos ver aqui agora. Ó, gente, eu puxando o nozinho aqui pra baixo. Vocês vão ver, peraí. Deixa eu ver se eu escondi esse nó. Embora não dá pra ver muito esse nó, tá? Assim que se você não quiser empurrar pra dentro... Não tem tanta necessidade, assim, de esconder esse nó. Ó, eu vou cortar aqui. Opa. Pronto. Ó como ela ficou, gente. Ela ficou assim. Deixa eu ver como é que ficou aqui comigo, peraí. Ó, ela ficou assim, ó, que linda, gente. Se vocês fizerem toda de uma cor só, melhor ainda, né? Mas eu tô fazendo aqui pra ensinar vocês como é que faz, né? Que é muito fácil de fazer. Tá? Ela tá praticamente pronta. Mas eu tô pensando aqui ainda fazer mais... Se eu quiser fazer mais uma graça nela, quiser colocar alguma coisa aqui no meio, eu posso colocar, ó. Posso colocar esse coraçãozinho aqui. Só que no momento só tem essa cor roxa, né? Que combina com essa cor aqui. Vocês podem pôr uma frutinha aqui. De repente, uma bananinha, sei lá. Que tem muito desses botãozinhos assim, que você acha na lojinha, né? Que nem eu usei isso aqui na tiara da moranguinho, no chinelo da moranguinho, né? É, tem bananinha, que dá pra usar aqui, que tem amarelo. Então, uvinha também dá, mas uvinha acho que é muito grande pra por aqui, né? Você pode usar qualquer coisa aqui, florzinha, pequenininha, ó. Ó. Tá vendo? Se eu colocar aqui, ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Só que pra mim colocar ela, gente, eu ensino a fazer lá na tiara da moranguinho. Vocês têm que cortar isso aqui com alicate, tá? Vocês cortam aqui bem rente, ó. Aí, vocês cortando isso aqui, o que vocês vão fazer? Ela vai ficar assim, ó. Eu quero tomar uma cortada aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Vocês cortando com alicate, é o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir, que todos os botãozinhos de criança eles abrem, ele abre e tal, ó. Vocês vão costurar aqui, ó. Passar o nylon, o nylon, aqui desse lado e desse lado aqui de baixo. Aí, depois, você vem e encaixa aqui, ó, nele. Tá bom? Então, se vocês quiserem fazer isso, vocês podem fazer. Ou pode deixar assim, tá? Eu tenho esse botãozinho aqui também, ó. É de criança também, ó. Que dá pra pôr aqui, ó. Do unicórnio, tá vendo? Dá pra fazer a mesma coisa. Você corta isso aqui, tá? Aí, você abre, ele abre também, ó. Entendeu? Aí, abrindo essa parte aqui. Ó. Aí, vocês costuram aqui, ó. Também. Que isso aqui cortado e encaixa aqui, ó. Ó que linda que fica com essa unicórnio aqui também, tá? Muito fácil de fazer. Tá bom, gente? Ó. Tá pronto a tiara da... A tiara coloridinha, né? E... Nessa tiara aqui, você... Nessa fininha, vocês usam, olha, o correto mesmo que eu fiz aqui, que eu andei olhando. Vocês com... Se vocês for usar rabo de rato, vocês colocam... Se vocês for comprar, assim, sem ser o rolinho, vocês compra mais ou menos pra garantir de sobrar mais ou menos uns... Aqui eu gastei, acho que quatro metros e meio. Com mais setenta centímetros. Ó, vocês usam seis... Não. Vocês compram seis metros desse fio aqui, dá pra fazer a tiara e o lacinho, tá? Pra essa tiara fina, tá bom? Seis, seis metros, seis metros e meio, tá? Mas primeiro, você sempre faz a tiara, pra depois fazer o lacinho, tá? Não faz o lacinho primeiro pra depois fazer a tiara não, tá bom? Porque, às vezes, é melhor você completar aqui e, se faltar, você compra mais e faz o lacinho. Mas, acho que seis metros dá e sobra pra fazer esse fininho. Agora, se você for fazer... Nessa tiara aqui, que é bem de dela, assim... Sem a capinha... Sem ser assim, ó... Vende, dá pra comprar essa aqui também, tá? Dá pra fazer nela. Mas tem essas aqui, ó, que não tem nada, dá pra cobrir também. Aí, aqui, vocês compram, aqui vem pra garantir mesmo de não faltar uns oito metros, tá? Pra fazer a mesma coisa que tá aqui, a mesma coisa que tá aqui, você faz aqui, tá? Com as pérolas. Oito metros, vocês fazem primeiro aqui e depois pro último laço, tá? Oito metros, dez sobra, tá? E aqui, seis, tá bom? Então, vocês podem usar linha de crochê como rabo de rato, né? Fio encerado, vocês podem usar o que vocês quiserem aí, tá bom? Pode ser toda roxa, pode ser toda amarela, toda rosa, toda pérola toda rosa, tá bom, gente? Então, tá pronto, tá? A tiara coloridinha, certo? Se você quiser colocar o coraçãozinho, vocês colocam, tá bom, gente? Gente, ó, que linda que fica você costurando aqui no meio, tá? Do jeito que eu falei aí, ó, que linda que ela fica, né, gente? Ó, deixa eu ver aqui, ó, mesmo, ó, que linda que fica, gente do céu. Ó, com o unicórnio, vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não vi assim, é o mesmo, sabe? Eu vi ela do mesmo, ó. Deixa eu ver, colocando o unicórnio, olha. Olha, que linda, tá? Então, gente, tá pronta a tiara, tá bom? E no próximo vídeo eu vou ver o que eu faço, tá? Se eu faço chinelinho, eu vou ver, tá bom, gente? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido, tá? E até o próximo vídeo.